e fala meus amigos camaradas sejam muito bem-vindos ao canal do rizão e é isso aí mano estamos na campanha soviético space e nós estamos jogando o game soviético é space program agents que alguém me muito bacana que você pode jogar com a corrida espacial a soviética americana ou a global no episódio passado nós mandamos as sóias acho que é isso que fala é sóias para o espaço ela fez um primeiro teste orbital um cruel agora a gente vai fazer um teste com o 100% é esse foguete mesmo com agora com o astronauta na esquina o michel olha a quantidade de fly controllers nenhum bosta todos bons e olha três três astronautas e aí ó fly engineers legal firme mas a missão vai ser foda hein e é o melhor de pelo a gente não tem ninguém ainda disponível vamos ver se tem algum e tem vou mandar esse cara treinar e vou mandar esse cara treinar e eu vou mandar esse cara aqui treinar e 24 se eu vou mandar esse cara aqui treinar e esses cosmonautas aqui tem um só e vou mandar treinar também e aí e aí eu nem tenho visto muitos progressos aqui porque o negócio está avançando um pouquinho então aí 95% de chance vamos lá vamos monitorar e vamos dar um launch aqui e aí vamos ver nossa olha a quantidade de fly controllers três cosmonautas imagina nessa época adrenalina com a desse que é desses caras de ir para o espaço assim vocês sabiam o que os caras quando foi feito um lançamento assim tá valendo eles não sabiam que tinha que tipo pressurizar a nave para ela ir para o espaço bota fé foda hein imagina os malucos que não morreu nessa brincadeira e aí separation aí legal da hora beleza beleza Beleza, deu certo Nossa, 7 mil pontos 7 mil pontos de prestígio Puta que pariu Suborbital Aqui ó, Manage Program Acho que agora a gente já consegue fazer um com esse aqui Ah não, Uncrued Soyuz Ué Ainda não Já fez esse? Já fez esse? Uncrued Orbital Flight, vou fazer esse aqui agora Ok Noventa e cinco por cento, Assembly Now Nossa Quantidade de gente Ok Ótimo, vamos fazer Mais essa missão Pois ainda tem essa aqui Orbital Flight Ae Proceed, vamos ver Launch Mission Launch Mission Nossa, essa aqui vai ser trampa Olha o tamanho De quantidade de tapas Que tem Olha que louco que é esses lançadores de foguete E esses Olha o tamanho desse foguete, mano Ixi, já começou a dar pau Ufa, passou Nossa, nem decolou Olha o presságio de merda Parâmetro de sistema Apravlamento de raceta Nossitilo de norma Nem decolou Já começou a dar pau Tem uma coisa que eu vou dar uma estudada Que é esse lance de foguete multi-estágio Essa tecnologia aqui Foi o que os caras usaram depois Para lançar as bombas nucleares As ICBM Multi-estágio Nossa, fez tudo isso E tá na fase 5 ainda Nossa Agora vocês ficam imaginando Você chega num Num espaço desse Aí você tá lá Uma galera em terra Controlando a porra da nave O O O O pessoal Né O pessoal da União Soviética Em cima Tem que dar certo Tem que dar certo Tem que dar certo Você tem os Estados Unidos Fazendo a mesma coisa Aí Você para tudo isso e pensa Não Ufa, foi Imagina A quantidade De lixo espacial Que tem hoje Rodando na terra Ao redor Ah Deve ter muito Deve ter muito Deve ter muito Cara E satélite Que os caras abandonam A China mesmo Vocês Ficou dando uns tiros Uma vez em satélite Lá Arregaçando tudo Imagina Ae Ae Deu certo Mil pontos De prestígio Porra Eu quero fazer o teste Lá Com a outra Lá Galera Ae Ae Ok Vamos ver Manage programs agora Vamos ver Vamos ver se esse aqui Dá Ah Já dá agora Vamos ver 94% Assembly Bastante Bastante Ninguém Beleza REC Vamos ver se a gente consegue fazer mais algum lançamento aqui Esse cara aqui acabou já Não tem mais nada pra fazer aqui Então vou encerrar esse programa aqui De Marte A gente já chegou no que tinha que fazer Vênus Vamos ver Vênus Vênus também Vamos encerrar o programa aqui de Vênus Tá Vamos ver se aqui 89% Não Opa Volto aqui Vênus Lander 90% Schedule Mission Nossa Precisa de 11 Pra fazer esse cara aqui Isso aqui a gente já fez também Né Então vamos encerrar esse programa também de Marte aqui Do Lander Luna Ah Esse foguete aqui O que é esse cara? Ah tá Luna 15 Lunar 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 Impactor Que que é esse lunar Impactor Loucaceta Lunar Impactor Não é aqui É aqui Lunar Impactor Open program Open program Yes Space probes Vou botar esses dois caboclo aqui Ótimo A gente tem disponível um carinha aqui Vai treinar Vai treinar vagabundo Vai treinar Que aqui Não tem vez não Vamos ver os cosmonautas Aqui Vai treinar aqui Ciência Vai Vai fazer uma academia Que você tá gordão Tá pior que o risão Mano Vai Fazer academia Visão Fazer academia Do clique Aqui Mano Ó Nossa Já perdi Três quilos Já Fica bem Bruto Mano Agora Vamos lá Ok Beleza End Season Ok Launch Mission Monitor Nossa Olha Olha Essa aqui A gente tá se preparando hein galera Pra pousar na lua hein Ó Da hora Né Vocês estão ligados Porque ele faz isso Não Tem o lance do movimento G né Que ele faz assim Dá um giro Aí ele usa A atmosfera da terra E Vai pra canto Olha Ó Ó A África Aqui Da hora hein Pra ser em cima Da lua Vê que a lua Não tem nada Né Velho Mas seria foda Se os caras Fizessem uma estação Espacial na lua Né E dali Dali Daquela estação Da lua Tipo Fazer um Space Port Né Tipo daqui Pra cá Direto Assim né Será que rolava Viagem da porra Né Olha Deu certo Hein Mil pontos Só Ó Rolê Pra mil pontos A gente fez muito menos Ganhou sete mil Ó Fiquei desapontado Agora Os caras dando Os upgrade Zinho Mas Aí liberou Ah Só liberou Aqui Bacana Liberou Vamos Vamos botar Esses caras Em outros programas Agora Então Cadê Aqui Não Não Aqui Deixa eu ver Ahn Aqui Vou tirar Esse cara Daqui Vamos botar Ele Aqui Beleza Back Manage Programa Vamos ver Se isso É isso Aqui Ah não Vamos ver Se a gente já consegue Ahn 90% Beleza Um Crew Lunar Schedule Mission Ok Ok Vamos ver se tem algum outro programa Que a gente pode fazer Esse aqui Ahn Schedule Mission Puta que pariu Isso é de 11 Maluco Esse aqui Também precisa de um monte E esse aqui Ok Já tem esse Rocket Puta merda Não vai dar pra fazer Eu tenho como Dar Hiding Mais Não E será que eu tenho como Dar upgrade Aqui Ahn Tenho Velho Que merda Eu não sabia Que podia dar upgrade Risão vacilou Aqui hein Mano Ahn Vai fazer um treinamento Zinho Fazer um treinamento Zinho Ahn Você também Estou muito Cansadinho Bicho De Ahn Oitenta A da academia Também Vai Proceed Noventa 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 por cento Essa aqui vai ser legal De ver hein Olha O rolezão Que vai ser Que essa aqui Eu acho que é a É a Nossa Escuro hein Lançamento escuro Puta merda Já deu pau no lançamento Não Que merda Ae Ae Porra Que merda é essa Mano Olha que louco É É É Ae Ae Nossa quanta zica está dando nesse lançamento Caramba, mano Olha, essa sim, hein É a nave, hein Olha, que da hora Esse jogo é muito bonito, né, velho Bem, bem feitinho, né Esse daqui É tão pecado piratear um game desse, né, mano Olha o trampo que os caras tiveram pra fazer Aí ela tá dando a volta Caçóias Acho que tamo próximo, hein Tamo próximo, hein De mandar um astronauta pra Lua, hein Show Mil e oitocentos pontos Legal Então É, vim aqui Manager Program Esse cara aqui Circular Flight 13 controller Vim aqui, então Tem que fazer um giro aqui Que esse cara aqui ainda Esse aqui já fez aqui Já fez aqui Já fez aqui Ah, não fez esse orbital flight 95% 13 fly controllers Tá Sai do treinamento Vai sair do treinamento Vai sair do treinamento Vai sair do treinamento Vai sair do treinamento Pode sair do treinamento Pode sair do treinamento Aqui Que vai treinar ninguém Essa porra Sai do treinamento Vamos ver Isso aí já deu Aqui Olha A quantidade de coisa Que tem aqui Nesse cara Nossa, mano Quatro cosmonautas Pode sair do treinamento 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 Vocês vão voar, rapaz Quatro Nossa, tem muita missão aqui Desse lance aqui Desse lance aqui Aí 95% Nossa, ó Mas também Galera top aqui Mais ruimzinho aqui Tem 83% Três cosmonautas Três cosmonautas Ok Vai ser legal Essa aqui Ah, 95 Launch mission Vamos ver O que eu achei Eles estão testando Na órbita da terra Todas as manobras Para depois fazer a lua Uma opção Uma opção mesmo Porque Ixi A pau não Eu percebi que está dando pau Na decolagem Na decolagem A decolagem que está dando pau Ae Ae Foda, né, cara Muita tecnologia, hein Imagina Você controlar uma parada Sei lá quantos mil quilômetros de distância Onda de rádio Que tem esse delay É uma matemática fodida É muita matemática Olha, eu fiz ciência da computação Mas eu não me imagino fazendo foguete não, velho Deve ser treta, hein Deve ter uma matemática Deve ter uma matemática Nessa Olha, da hora, hein Da hora, hein Nossa Aja 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 é um pedaço da nave, né Ae Foi Foi Deu certo 3 mil pontos de prestígio Bacana, ó Uns pontinhos Uns pontinhos também Experiência Aí, liberou aqui qual? Açoias Tá Vamos Vamos vir aqui Manage o programa de novo Aqui Plá, plá, plá Orbital Flight Vamos usar esse foguete aqui 94% Schedule Mission 4 Cosmonautas 2 Vamos ver Tem alguém fazendo treinamento? A gente vai precisar contratar mais 2 Nossa, esses daqui são tudo ruim, hein 3 Vai ter que contratar todos esses caras aqui Porque Os caras aqui são ruins, hein Mano A Hyrie Beleza, contrata esses caras aqui também Outra merda, hein Não vou conseguir lançar esse aqui Então vamos fazer esse aqui Será que esse aqui dá? Esse dá Confirme Venus Lander Vamos ver Vamos ver se dá pra gente lançar mais algum outro aqui Ah Ok É, ainda não É esse componente aqui, né Como é que tá isso aqui? Vamos Tentar Ah Ah, não A gente tem gente disponível Manage Payload 90% aqui 95% aqui Criou a Spacecraft 98% Criou a d 1500% 32% Criou a式irat 98% 98% Criou a式irat Criou a式irat deixa eu ver Sai fora Sai fora Sai fora tá bom os caras rocket space probes space probes vou botar esse aqui também, beleza, end season, launch mission vamos ver, enquanto os astronautas ficam prontos pra ir pra... nossa, veio isso será que tem alguma coisa que dá pra explorar em Vênus? não faço ideia vamos ver etapa 5 você vê né vou usar um lander em margem, tá mais fácil aqui aqui na lua trânsito até Vênus, vai um tempinho hein tá certo que na vida real isso aqui deve demorar um tempo, não é assim né vai, queira imagem será que deu pau? deixa eu ver não é, não, não deu pau não galera hum, dei pause aqui play ah, vamos esperar um pouquinho achei que tinha dado algum erro né, sei lá mas não mas não deu não acho que é a viagem, o tempo de viagem hum 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 ele parou de piscar? ah ah ih deu pau hein galera é não deu não deu deu oh deu tá rodando o game ainda hum hum bem eu vou esperar aqui um pouquinho quando andar eu chamo vocês de volta bem pessoal realmente travou e então o que que eu vou fazer eu vou dar uns scrub nessas missões aqui travou aqui mesmo eu vou esperar que a gente tenha essa aqui né que é mais importante que pra fazer schedule precisa de quatro cosmonautas ah ah esses caras aqui estão terminando o treinamento deixa eu ver a gente tem dois disponíveis vamos dar um end season que acho que daqui a pouco fica pronto ah boletim news foram cancelados ah nossa nossa perdemos cinco mil pontos de prestígio ah nossa vinte mil aqui é cadê manage program papapapapapa aqui a gente tem os quatro cosmonautas tem ah out assign ok ah noendo noendo 89 ok show launch mission vamos dar um skip out come que é só bobeirinha de dar giro aqui a gente já fez esse giro ai ó conseguimos então conseguimos fazer um giro aqui na com os cosmonautas agora vamos ver aqui de novo nesse programa papapapapa level 3 agora tem o level 4 mesma coisa praticamente né pegar esse foguete vamos dar uma olhada nessa missão como é que ela é mesma coisa da outra então eu não vou fazer eu vou dar um schedule a gente não tem os cosmonautas eles demoram aqui vamos passar já que a gente não tem os cosmonautas para esse então vamos fazer uma outra aqui ah circular flight precisa de cosmonautas aqui também ah já fiz esse ah veio alguma que a gente não precisa de cosmonautas esse aqui ah vamos ver quantos porcentos oitenta e oito hum e você acha que tá beleza vamos dar uma assembly oitenta e oito porcento ele tá achando que tá beleza quer ver? vai da merda vai da merda vamos lá crossfit launch mission vamos ver por aqui que esse a gente não viu ainda com esse tipo de foguete oh estrela vermelha vou esta olha essa nave é daora hein Dá pau não, dá pau não É, 80% é, ó lá, 80% é pedir pra dar pau Ó, um foguete aqui, já terminou Manage o rocket 36 Open Rocket Program É, a gente não tem mais nenhum foguete que a gente precisa abrir não É Vamos então botar esses caras em alguma coisa aqui Lunar Aqui 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 já foi Aqui Aqui Open Program Program Vamos botar um Ah, já tem um cara aqui Já Já Aqui 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 já tem Aqui já tem Program 27% Ok 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 Beleza End Season Um Vamos ver Vamos 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 Skip Ok Que 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 É É É Mas também Vacilei Eu não Eu não Eu não sabia que tinha que fazer